FIA faz duas contratações, Mike Crack aprova mudança no Regulamento 26, Andretti vai manter os planos da Fórmula 1 e Tsunoda está sim na briga pelo lugar de Sérgio Pérez, inclusive com o Emultimarco falando sobre isso. Vamos conversar agora. Comprando a sua camiseta até o dia 15, você recebe antes do grande prêmio do Brasil, então entra na Paddock BR, todas as equipes de pilotos, camisetas novas, cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Não perca essa oportunidade, link na descrição. E tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, grandes promoções de grandes jogos, então entre lá pelo link na descrição também. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos começar falando sobre FIA, isso mesmo. A FIA anunciou a nomeação de dois novos executivos, Alberto Villarreal como o Manager Geral e Alessandra Malhami como Diretora de Recursos Humanos. Lembrando que recentemente a FIA já perdeu mais funcionários e esses que estão chegando não necessariamente representam uma substituição direta aos anteriores. Então estão contratando dois, mas perderam uns seis, sete nos últimos meses, tal, como vocês têm acompanhado. A crise na FIA é grande e eu não duvido que daqui a pouco esses aí que estão chegando saiam também. Então pelo menos estão contratando, estão aqui fazendo mudanças, buscando suprir as suas necessidades. Lembrando também, o Mohammed Ben Sulaim provavelmente permanecerá no comando da FIA pelos próximos anos. E ainda falando de FIA, nós tivemos uma mudança, conforme citei em vídeo recente aqui no canal, sobre o regulamento 2026, uma mudança que vai permitir as equipes terem mais liberdade com o regulamento aerodinâmico, porque eles querem minimizar muito a cagada do regulamento de motores. Então teve essa alteração recentemente, eu comentei em outro vídeo. Quem acabou comentando sobre a situação e falando que a prova é o Mike Crack, o chefe da Aston Martin. Ele enfatizou a importância do compromisso entre as equipes para encontrar um equilíbrio no novo regulamento, que inclui uma meta ambiciosa de peso e aerodinâmica, e também reflete um espaço maior para liberdade técnica. Então nesse caso ele está falando basicamente, falando que bom que as equipes concordaram e tal, tal, mas a verdade, verdade, verdade é, ainda bem que todo mundo concordou porque nós precisamos consertar essa cagada em peso, aerodinâmica, mecânica, motor, e o regulamento de motores é sim uma bela de uma piada, por isso você tem também a questão da aerodinâmica ativa sendo modificada. Foi alvo de grande discussão recentemente, você deve se lembrar. E não somente isso, 2026 é logo ali, no dia 1º de janeiro agora nós já teremos as equipes podendo mexer nos seus carros para 2026, então o regulamento tem que ficar oficialmente pronto até dezembro, até o final de dezembro, e depois vai ser um caminho sem volta rumo a um regulamento que pelo menos em tese, na teoria, né, pode ser um dos piores que a Fórmula 1 já montou. E eu não falo nem de racing, talvez o racing até seja legal, quando eu digo racing é disputa, mas a qualidade do que vão fazer com os carros talvez seja ridícula, a gente pode ter aí carros no meio da reta perdendo performance por causa da bateria, vai ser muito mais dependente da bateria, a Fórmula 1, isso já está sendo alertado pela Red Bull, por exemplo, há um bom tempo, então sim, o negócio está feio, a situação está feia, e eu espero estar muito errado sobre essa projeção de 2026, mas tudo que vimos até agora é sim muito ruim. Vamos acompanhar, e eu quero saber a sua opinião sobre esse regulamento aí nos comentários. Vamos falar de Michael Andretti, isso porque, como você deve ter acompanhado recentemente, o Michael Andretti decidiu sair, né, ele decidiu abrir mão da sua gerência ali da equipe, ele está querendo focar em outras áreas da vida dele, só que a equipe Andretti vem a público falar o seguinte, não, isso não vai afetar de forma alguma os planos para a entrada na Fórmula 1, para ingressar na Fórmula 1, inclusive, continuam trabalhando em novos componentes e também contratando pessoal. A Andretti está, contudo, buscando entrar na Fórmula 1 o mais rápido possível. Teve todo aquele caso com a FIA, de que a Andretti poderia entrar só em 2028 e tudo mais, a Fórmula 1, na verdade, é a que botou em pensilho, né, a FIA está bem mais tranquila quanto a isso, ou estava, porque o Mohamed Bensoaian na sua politicagem já mudou um pouquinho o discurso, mas o problema da Andretti é a Fórmula 1, né, nem tanto a FIA. E essa saída do Michael Andretti gerou muita especulação de que as coisas poderiam, então, ir por água abaixo. Ah, não vai acontecer, tem matéria lá no The Race falando se essa possível saída do Andretti seria o aval para a Cadillac ter a sua própria equipe na Fórmula 1, ao invés de ser somente a fornecedora de motores. Então, tudo isso está aí nessa brincadeira, está acontecendo, e pensando bem, poderia até ser uma jogada até do próprio Andretti. Imagina se a Cadillac chega na Fórmula 1 e fala, eu quero entrar. A Fórmula 1 não ia negar porque a Cadillac passa por tudo aquilo que eles querem. Aí a Cadillac entra na Fórmula 1 e anuncia uma parceria com o Andretti, fica Andretti e Cadillac, dá no mesmo. Então, poderia ser isso, pode ser uma jogada, por que não, né? A gente sabe que na Fórmula 1 não tem ninguém santo ali, pode ser uma jogada. Mas eu ainda acho que a Andretti vai continuar tentando, está contratando, está mantendo o seu projeto, ampliando as suas instalações, etc. Então, eles devem sim prosseguir rumo à Fórmula 1. E eu quero saber a sua opinião, se você vê com bons olhos, se você acha que esse projeto vai continuar ou não, se você acredita que a Andretti deva fazer algum tipo de esquema, como citei agora, para entrar na categoria, fala aí nos comentários. Por último, mas não menos importante, você deve se lembrar que no último vídeo nós comentamos sobre a situação de Checo Pérez e temos uma novidade no caso com o próprio Remulti Marco falando, que é o seguinte, lembrando que todas as fontes estão aí na descrição. O Yuki Tsunoda se posiciona como um forte candidato para o cockpit da Red Bull em 25 e ele vai competir diretamente com o Leon Lawson, que vai estar substituindo o Daniel Ricciardo nesse final de temporada. O Remulti Marco destacou que o desempenho de ambos nas próximas corridas será crucial na decisão sobre a equipe do próximo ano ao lado de Max Verstappen. E ele também já tinha falado que a tendência atual é focar em jovens pilotos. E essa não é uma tendência só da Red Bull, que já fazia isso há algum tempo, mas da Fórmula 1 como um todo, por isso em 2025 veremos alguns estreantes, ou então se não são totalmente estreantes, pilotos jovens, pilotos que vão fazer a sua primeira temporada completa na categoria. Então o Remulti Marco confirmou o seguinte, Tsunoda e Lawson estão nessa briga. Eu até estava falando nos vídeos anteriores que o Lawson desponta como favorito e o Tsunoda estava ali meio que, ah, ele é piloto Honda, a Red Bull não está muito afim de dar uma chance para ele e tudo mais, só que dessa vez, se ele bater o Lawson, se ele andar melhor que o Lawson, se ele mostrar que tem sim capacidade melhor que o Lawson, vai ser contratado pela Red Bull e o Tcheco está com a corda no pescoço, porque também é um problema para o Tcheco e ele tem que andar bem nessa próxima parte da temporada. Agora nós teremos várias corridas em sequência, nós teremos um final de temporada aí frenético, que vai até dezembro, Verstappen disputando o título, o Red Bull querendo sonhar ainda com a recuperação do título de construtores, o Tcheco vai ter que apresentar performance, não tem para onde fugir. O Tcheco vai ter que apresentar performance, se quiser manter o cargo e se não apresentar, Lawson ou Tsunoda assumirá a vaga dele, o que é interessante. Imagina o Tsunoda ao lugar do Verstappen, muitos de vocês têm falado sobre isso recentemente, muitos de vocês têm comentado isso, que acreditam que o Tsunoda deveria estar no lugar do Pérez lá na Red Bull. E vamos ver se isso acontece, se realmente vai rolar isso. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Estou em viagem, por isso os vídeos estão um pouquinho mais escassos, mas aos poucos vou ajeitando aqui para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!